Fala galera, beleza? Deadzone Plays aqui com vocês trazendo mais um vídeo da maratona de Gang Beasts no mês de junho Dessa vez a gente tá aqui aloprando de pelado Vamos ver o que vai dar aqui A gente tá jogando sem roupa nenhuma As vezes você fica ou buffado ou muito lagado, cara É 880 você jogar desse jeito no Gang Beasts, tá? A gente tá com uma partida bem lagadinha, embora o ping esteja 9, 7 ali Deixa eu espancar ele aqui Tá difícil, tá difícil, os jogadores são bons Ai, vou cair Tomou um chutão Ah não, eu caí, velho Parece que depois que atualizou o jogo, velho De uns tempos pra cá Quando você dá uma voadora e você bate com a cabeça no chão Você se atordoa, cara Então tome cuidado quando vocês forem fazer isso Ah, mentiu Bom, vamos lá Vamos ver se a gente vai conseguir dar sorte agora Porque aquela fase é complicado E eu até tava pensando aqui, galerinha Olha lá Eita Eu até tava pensando aqui, galera O que vocês acham de eu fazer um vídeo mostrando quais são as melhores fases pra jogar no Gang Beasts E as piores fases Sei lá, as que eu não gosto e as que eu gosto de jogar Deixa nos comentários aí Se vocês curtirem a ideia eu posso trazer aqui no canal Bom, quem já jogou de Liz aí Liz é o personagem que não tem roupa nenhuma Quem já jogou sabe que é bem difícil você ganhar partidas Porque você não tem nada pra se proteger Nossa, tá muito lagado essa partida Mas eu vou continuar assim mesmo, velho A culpa não é da gravação, tá, pessoal? Vou pegar esse cara aqui Que ele é cheio de... Gê, gê, gê aqui Vamos lá Dá uma concentrada aqui Opa, parece que eu caí aqui Vamos dar uma escaladinha Só tá eu e ele Ganhamos? Boa Ah lá, eita Ah, parece que agora quando você dá voadora Você bate a cabeça e se lasca Ah Bom, depois de um século Os caras enrolaram a partida A gente voltou aqui Vou deixar os caras se lascando ali Porque o meu contender eu acho que ele vai cair Ae, acho que deu certo Vai, cadê os caras? Não Caramba, mano Tá mó treta isso aqui, velho Cadê o cara? Aí tá lá dentro Será que dá pra invadir o contender dele? Aí não vai dar, cara Que droga Caramba, que treta, mano Quer ver se desesperar? Se eu conseguir subir aqui Vamos ver Eu vou quebrar o outro ali, ó Ih, parece que a gente vai ganhar essa, hein O que? O cara pulou pro outro Que cagado Agora você já era, filhão Agora você já era, filhão Já era Aqui pra cima de mim não, filhão Aqui pra cima de mim não, filhão Deixa eu pegar ele já Já era Agora é só a gente vencer Deixa eu pegar um por um aqui Ô, louco Tomei a voadora boa, hein 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 Não vai fugir, não vai Deixa eu pegar o que tá parado ali Que eu não gosto de cara parado Agarrou já era, hein Mais um, três Esses dois Esses dois aqui, o vermelhinho O outro que eu acabei de eliminar Que tava enrolando Não, 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 levanta, 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 levanta Ah, ele vai me eliminar na cagada ainda Vai, levanta a corda Ele tá bugado Deixa eu pegar o cara que tá parado ali Me larga, mano Deixa eu eliminar o cara Não Não Ah, mentiu Acorda, 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 acorda Ah, já era, agora já era Cara chato, mano O vermelhinho tá sem fazer nada e ele quer me pegar Ele deve estar em pare Caramba, essa aqui foi difícil, mano O cara me atrapalhou demais Ah, empate Se não fosse esse policial eu teria ganhado Porque o vermelhinho só sabe correr O azulzinho quitou, não aguentou a pressão Deixa eu pegar os caras que ficar parado primeiro Que esse policial vai me atrapalhar depois Não aguentou, não aguentou a pressão Vai ficar parado aqui não, filho Vai ficar parado aqui não, filho Ah lá, mano Que mentira Se cair é nóis, hein Se cair é nóis Caramba, esse maluco levanta muito na cagada Vou pegar você Vou pegar você Tando na porrada Agora que você tá muito fodido na minha mão Sai, filho Sai, 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 sai Não me atrapalha Sai, sai, sai Desgraçado 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 Deixa eu pegar um barril aqui. Se eliminaram? Boa! Cadê o Vermelhinho que você sabe correr? Agora vai ficar correndo esse desgraçado. Tá vendo? Ganhamos! Não adianta, velho. Deixa o seu like e se inscreve pra essa maratona de Gang Beasts de Junho. Valeu, falou, fui!